Deu play? Deu. Já estamos no ar né? Sim. Parece que eu não estou vendo ali. Porque está aqui comigo na tela do Facebook. Olha lá. Agora vocês se cuidem ali, tá? E mirem só na tela da esquerda, tá? Olha já. Aqui, tá aqui no bicho. E aí pessoal, aí acho que compartilhar. Já está no ar. Mais opções. Sem compartilhar. Copiar o link. Deixa comigo, deixa comigo. Vamos lá. Digita que eu não botei ali. Olha, alguém postou uma hélice. Vamos ver, vamos ver. Uma hélice? 2.400 L2. Super faturado. Onde é que está o Link ou o Zohair? Já botei lá no grupo do Tudorazooka. Vamos lá no grupo do Tudorazooka? Então eu vou continuar. Então eu vou continuar. Ah, meu Deus do que está acontecendo aqui. Já ouvi. Tem mais de 2 assistindo aí. Mais de 2? É, 1 sou eu. Não, não. E aí. Nós estamos. Deixa eu botar a ar naquele grupo do Tudorazooka. O Tudorazooka. O Tudorazooka. E aí? Quem é que está agora? Tem mais de um online. 6 caras. Quem é que é do Tudorazooka aí? Olha que a página está para vocês aí. Hã? A página está ali. A Iveria. O Pagarão. O Gerson. O Diego Thomas. Olha o Diego. 7. O Diego Thomas? O Diego. Ele é da família Tigano, né? Vamos começar? Lá vem. Boa noite, senhores. Peraí, peraí. Calma. Deixa eu rodar. Não posta boa noite? Tur, segue. Boa noite, senhoras e senhores. Você está no ar? Sim. Mais um mosqueando na mesa. Agora vamos só esperar um pouquinho para o público aumentar. Última live tivemos 3 mil visualizações. É isso, Batista? É, 3 mil e 500 visualizações e quase 6 mil cliques. É. É um sorriso, um clique. Meu, olha o seguinte. Um minuto de silêncio, né, cara? Um minuto de silêncio. Contra quem? Meu, faleceu o Hit. Cantor. O Hit. O que que ele fez? O Hit fez? Ele comeu a menina veneno. Tem pessoas sérias assistindo. Comentaram com ninguém na live, cara. Jesus, cara. Tem 6 mil pessoas assinando na live. Cara, o outro que faleceu e foi bravo foi o menino aquele que faz a propaganda das promoções das Casas Bahia que ele saiu. Não. Aquele faleceu numa explosão de ofertas. Explosão de ofertas. Meu Deus. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem quem escutou isso aí. Ava Nova. 11 online. Vamos esperar só mais um pouquinho. Segura aí, gurizada. Só mais um pouquinho. Vamos só compartilhar aqui o link. Quem, se puder, aí também compartilha o link. Pra gente fazer isso andar. Ô, estagiário. Pega a geladeira ali. Uma Bronx. A primeira pateleira de baixo pra cima é uma Long Net. Bronx. Da Sainte Beer. Que essas cervejas, se não são IPA, não tomam. E aí? 14? 14 tá bom. 14 tá indo. Aí, ó. Boa noite. Aí, ó. A Egeria. O Gerson. O Menando. Uma Long Net. Jitor. Tá online também. Beleza? A pateleira primeira de baixo pra cima. Escondido lá, junto com as outras Long Net. Bem no meio. O Marcão V8. Não. Não? Vamos lá. 13 pessoas online. Vamos lá. Isso aí. Mostra aí que eu te digo se ela não é. Pá, pá, pá. Beleza. Novidades no programa hoje, né? Essa mesmo. Temos um estagiário. Estagiário. Não era pra contar. Uma salva de palma pro estagiário que o gostou da cerveja. Ae, estagiário. Cacete. Matou sem abridor. Não há troço. Ah, não. É da rosca. É de rosca. Vai dar rosca aí. Ó, velho. Deu, deu. Crack. Ó, isso aqui é pra vocês dois, ó. Pra ti e pra Arthur, que eu não tomo isso aí. Então tá craque aí, hein? Hã? Por quê? Dá rosca aí pros outros. Soltar a rosca. Então abre. Soltar a rosca. Soltar a rosca e dá pros outros. Piadinha. Nossa, piada não politicamente correta. Nós tivemos um papo sério na pescaria sobre piadas politicamente corretas. E acho que passamos até do ponto. É. Eu acho que o João Paulo deveria dar menos assunto pra ele. O problema é que a gente tem opinião contrária, né? É, não. É. Porque a gente não tolera a... Como eu chamo a divergência. Isso aí. Mas, ah... Tá, pessoal. Pode rolar. O diretor, o diretor tá no ar. Pode soltar. Claro. Bem-vindo, galera. Solta a vinheta aí. Opa, solta a vinheta. Não tem vinheta. Não tem nem da maquiadora vir passar o bronze. Tá rolando a vinheta. A gente não tem retorno da vinheta. Não tem. Mas, tá rolando a vinheta. Quando dá pra fazer a apresentação formal, aí eu apresento a formal. Cuidado a minha água. Vem sem minha água, por favor. Nossa, está já informou de claro que frio. Superman abatumado. Hum. Claro que quinto de composta. Ó, 17 pessoas assistindo, hein. Vamos lá. Isso aí. Já tá bom, tá bom. Um aos mil. Tá bom. Deu? Dá pra apresentar, diretor? Já manda. Boa noite, galera. Bem-vindo a mais um Mosqueando na Mesa. É o quarto? É o terceiro? É o quarto. É o quarto programa cheio de novidade, cheio de coisa legal. Meu direito aqui, famoso cabeça de rolom. Adriano Rodemuch te apresenta aí. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez pra contar um pouquinho da história aqui pra vocês. Mentira, piada e outras novidades. Hoje a gente tem um estagiário aqui. Nós vamos testar ele pra ver se dá pro negócio. Vou apresentar o estagiário. Peraí, peraí. Na minha lado esquerda aqui, Arthurzinho te apresenta. Boa noite, senhoras e senhores. Teremos muitos assuntos técnicos, mas que a gente vai tentar passar de uma maneira minimamente descontraída. Falamos sobre penas, rio sujo e alto, como é que se pesca, livro, nós. Temos umas propagandas aí porque surtiu efeito a nossa choradeira. Temos unboxing. Não, não tem unboxing. Não, agora tem. Vou inventar. Ah, faz um like aí. É patrocinador? Não, não é patrocinador, mas é da Barco, né? Que podia... A Barco aí, ó. Podia nos mandar uma cervejinha. Podia. Podia nos mandar uma cervejinha aqui, diretor. Podia nos mandar uma cervejinha aqui, ó. Podia nos mandar uma cervejinha aqui, ó. Podia nos mandar uma cervejinha aqui, ó. Tá, peraí. Só um pouquinho. Diretor. Ó. Atenção pessoal da Barco. 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 Forquilinha. Eu casei aí na cidade, minha esposa é da cidade. Eu tô sempre por aí e já economizo frete. Se quiserem doar algumas cervejas para apresentação do programa, damos especial atenção para hipas e apas. Não? Isso, isso, né? A gente promete tomar a cerveja no programa inteiro. Todas elas. Sem fazer canapê. É. Deixa eu falar pouco aqui, pessoal. Conseguiu me calar. Ah, e outra? Poxa, atingi 3 mil pescadores. Geralmente são pessoas que gostam de tomar uma cervejinha. Uma artesanal, uma chegada, né? Cara, a Barco, a Barco da Sainte Beer lá de Forquilinha foi comprada. A cerveja é sensacional, é muito boa. Bom, seguindo as apresentações, hoje uma novidade. Uma coisa nova, também novidade, é o nosso famoso estagiário. Valeu. Ué, tá no óculos, tirou o óculos? Tirei. Ah, bota o óculos, cara. Pra aparecer nas câmeras. É o famoso Clark Frio. Nossa, piada nova. Te apresenta aí, Matheus. Matheus... Rodembusch. Rodembusch. Esqueceu sobre onde tá nervoso. Atador profissional. É, quase. Manda um beijo pra tua namorada, velho. Aproveita. Aproveita. Aproveita que tá no ar. Como o estrangeiro jovem em rede social. Como é que era? Bidio Nacional. A gente se ensina isso também aqui, entendeu? A gente ensina a sofrer bullying, mas também ensina a bater nas crianças, né? Depois... Pra não dar socos pra tu te defender do bullying. Mas não tem namorada. Tá no mercado ainda. Ah, tá no mercado. Tá vusso. Vamos vender no mercado, Fly. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender a noite. Vamos vender a noite. Bom, vamos lá, galera. Então... Começou mais um Mosquinha na Mesa. Galera, vai ter um sorteiozinho hoje? Vai ter brindezinho? Vai ter brindezinho? Vai ter brindezinho? Vamos cantar uma senha? Vai ter. Vai ter aqui, ó. Vamos cantar uma senha. Daqui a 15 minutos sai a primeira senha. Pode ser? Tô falando isso, a gente enviou aquele... Aquilo lá que a gente sorteou. Sim, senhor. Ó, então a gente cumpre as nossas promessas. Mandei pro Claudinho. O Claudinho recebeu e confirmou. A gente usou alguns aqui materiais do Betinho aqui da outra vez. E sobrou alguns. E sobrou alguns. A gente... O Matheus vai usar alguns aqui no atado de hoje. E a gente vai sortear mais alguns também que tão sobrando aqui. Como é? Ata alguma coisa aí. Vamos deixar isso lá em casa. Isso aqui, ó. Ata isso aí, ó. Ata um... Ata uma pulpa. Uma pulpa de midi. Mostra ali, Matheus. Mostra. É a frente da Tomorza. Aí. Aham. A frente do Anzol. Mais longe. Aí. Aí. Bota no Anzol 16 aí. E... Mostra o Betinho ali, ó. Mais pra baixo. Mostra o Betinho. Mais pra baixo. Aí, ó. Betinho é bonito, cara. Olha, eu vou dizer. Aqui é um gato. Jesus. Ô, Betinho. O guri disse que tá treinando aqui. Quando te aposentava, ele disse que quer... Vai mandar o currículo lá, ó. Mas o Betinho já é velho, que é um serne, né? De pesca no moço, o Betinho já tem 70 anos, eu acho. Mas pescador, tu não sabe que pescador congela a idade, cara. Ele vai mil anos, né? Sim. O Beto Saldem... Ele já tem até os 180. O Beto Saldem tem por aí também. Mas falando em Betinho, do trabalho na Ficha TV, né? Será que não tem um espaço lá na Ficha TV pra um talk show, assim, de três ou quatro pescadores conversando sobre fly, falando das atualidades, material? Opa, vai a dica aí, ó. É, vai a dica aí, ó. É, vai a dica aí, ó. Dá um cutuco, dá um cutuco no moto lá no... Ah, meia horinha semanal. É. Ah, aproveita enquanto o cachê tá barato. Ah, então aproveita que o cachê é cerveja, né? É. Mas não, e bebe também, né? Bebe e come, né? Matheus, falta uma cristinha aí com CDC pra dar um brilhantumbres aí. É, tá. Vamos lá, então. É boa a cerveja? Boa. Falaremos hoje sobre penas, mas isso a gente vai falar... É sério. Puxa ali aí, Jamadão. Abre a caixa preta ali. Caramba. Só mostra, só mostra. Para faltar espaço. Falaremos sobre hackles, saddles, capes e afins. Sobre penas e a diferença entre os grades, um, dois, três... Saddle, hackles... Isso. Da onde sai cada uma daquelas parques ali. Diretor, eu te mandei uma foto, diretor. Falaremos sobre... Eu peguei umas imagens que o Arthur me passou. É, então. Falaremos também sobre os diferentes tipos de... As marcas, né? E pra que a gente usa cada pena. Beleza. Falaremos também sobre... Esse aqui é um assunto muito massa. Qual, qual, qual? Porque pessoal, pescar quando as condições estão favoráveis... É fácil. É babado, né? Eu quero ver tu pagar uma grana pra viajar e pescar quando as condições não estão favoráveis. No Nescau. E pra isso a gente vai contar a nossa experiência aqui da última pescaria que a gente fez. Acompanhada de um subsídio aqui... De um subsídio... De um subsídio teórico aqui, ó. Finding Trout in All Conditions. Falaremos sobre o livrinho aqui, vai ser o livro de hoje. Muito bem. Nós. Qual é o nó, Adriano? Hoje nós vamos ensinar um nó pra colocar o beck na carretilha. O beck. O beck. O beck. É quem segura o bicho. Vamos falar em beck. Qual é o abraço pro Adriano da truteria? Quem é, cara? O... Menandro da truteria. Falei em beck, ele é meio do Menandro. Menandro vai lá, por quê? Que também é algo um pouco legal pro pessoal. Só pra avisar que tem um jovem aqui, né? É bom ressaltar. O beck? É que ele gosta de botar bastante beck nas carretilhas dele. Isso. Ele me ensinou. E pra finalizar então, ou pra finalizar não. Não vai ser necessariamente essa ordem. Teremos aí algumas propagandas. Propagandas de pessoas aí que nos apoiaram ou nos apoiarão. A gente vai contar o compromisso, cara. Edinho, falaremos sobre... Edinho e Miltinho, né? Que também tá ali. Sim. Falaremos sobre o repiso. O curso do repiso. Falaremos sobre a SoFi Fishing. Que tá pra nos enviar uma caixa, né? E teremos o unboxing. Mas tu tá fazendo propaganda antes de chegar a caixa, se vier mais dia. Não, não. Mas eu tô avisando que eu vou fazer propaganda. Ouvi, falou o teu nome. Se a favor, eu conto. Se não chegar essa caixa. Eu não queria dizer nada, tá? Mas agora botou-nos no carro aí. Acho que o nome dele é... É... Parei que ele entrou em contato com ele hoje. Eu lembro todo mundo da SoFi. Eu não conheço, pessoalmente. Falaremos sobre MercadoFly. MercadoFly. Isso aí a gente tá começando ali na máquina. Ele falou promoção durante o programa de... É a oferta. É a oferta. O que é seu? O MercadoFly entra aí na www.mercadofly.com.br Escolhe qualquer produto. Né? Qualquer produto. E faz uma proposta. É isso aí. Mete um brick. Ah, gostei de uma vara lá. Eu... Ah, mas tá muito caro. É mil, eu dou 700. Tá. Nós vamos avaliar no ar aqui se a comissão jogadora deferente libera desconto. É isso aí. Se não, não. Não libera. Isso aí. E outra... 50% em todos os produtos do Arthur. Do Arthur trabalhando. Pode ser. E outra... Até outra vez deu... Rendeu o negócio, né? Nesse esquema aí. É? Pra gente ter feito a propaganda. Não sei. Rendeu, rendeu, rendeu sim. Deu brick? Teve gente arrematando coisa ali. Bem boa. Bem. Caralho. E depois com remorse ter vendido aquilo lá por aquilo preço. Tô botando agora aqui, ó, um comentário. MercadoFly.com.br Vamos botar mais lives? Vou botar agora nos comentários. Quem tiver aqui, ó. Cessa lá. Sim, porque eu comecei a colocar depois e já coloquei. E o cara tá carregando. Mas é que tu tem que dar um suspense. Não tem suspense. É, segue do olho. Vamos lá. Vamos lá. Segue o baile. Tá. Primeiro assunto. Vamos começar com... Ah, nossa história da pescaria. Olha aí. Vamos começar com a nossa história da pescaria. Olha ali, cara. Olha aí, diretor. Deu ali no fundo, ele. Olha, já terminou uma música aí. Cara, bota pra frente essa pena. Tá, 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 tá. Pode seguir. Depois tu vai inverter, né? É, tipo, eu vou botar pra cortar. E depois... Não, sabe? Muito. Não, cara. Não, não, não. Vai durar três anos essa pena ali. Não, olha, tá. Meu, deixa eu te dar uma dica, ó. Atrador tem que viver. A mosca tem que se estragar. Não pode ficar pra durar, meu. Dá umas botas bem soltas ali. Como é que o Betinho vai vender material se tu vai fazer a mosca pra durar três anos? É, não, tem essa história de rebater aí. Isso aí é pra durar. Ontem eu fiz um comentário numa dos grupos ali. Acho que os caras ficam meio mordidos em responder, né? Pô, o padrão das moscas do Betinho tá melhor dos Marmanjo, né, cara? Tá atando bem melhor do que a Marmanjo. Ô, ô, mas o Matheus tá atando bem mesmo. E tem música pra vender. Assim, ó. Estimulator, parachute, as pegadeiras da Patagônia, o Guri tá destruindo. Sério mesmo. Olha, se alguém quiser, entra em contato aí com ele, entra em contato com a gente que a gente vai... MercadoFly.com OliBugger, tá atando muito oliBugger, né? Ele ata pra gente nossa pesca de gato, né? Quantos gato, quantos oliBugger tinha botou na tua... Nenhuma. Nunca botou. Nunca. Não pesca de uliBugger, não pesca águas abaixo. Não bota o oliBugger, mas também não pega peixe. Que legal. Não pega peixe. Tá, tá. Pressão. Tá, vamos lá, Grisada. Assim, ó. Experiência de pescaria. Pessoal, a nossa chamada pro programa de hoje foi uma chamada que a gente gravou lá no Rio Crioulas, em Santa Catarina, que fica ali, é Bom Jardim, Urubici, né? Urubici, antes de Urubici. Isso. Um pouquinho antes de Urubici. Passa a Bom Jardim, à direita, direção Urubici, antes de Urubici. É, Urubici. Isso aí. E a gente pegou um rio extremamente sujo. Tinha chovido, a gente foi pra lá na sexta, tinha chovido segunda, terça, quarta, quinta. E aí o rio tava sujo e um pouco alto. E a gente se deu conta que, né, são as condições adversas. E tem que pescar igual. Exatamente. Já pagou a viagem, já chegou lá, tem que dar do teu jeito. E a gente começou a... a fazer, a experimentar algumas coisas, né? Ter algum contato lá com o rio, começou a colocar... É claro que todo mundo gosta de pescar de mosca seca no começo, né? Ah, tu vai lá, põe uma mosquinha, põe um parachute, põe uma cat, põe uma mayfly. É, mas teve gente que foi pela comida e pela bebida lá, que eu tô sabendo. É, é, teve essa. Partimos ali com uns terrestriais um pouco maiores, botamos ali um Fetch Albert, uma... O que mais a gente colocou, Madame X... Tudo, até dinamite. Não rola, o que que tu faz? Apela, né? Tentamos ninfinhas ali, uma... Primeiras ninfinhas, né? É, montanhas, príncipe, bicho preto... É, no segundo dia, no segundo dia o rio se acomodou. Prisanteio. Mas no começo era piada isso, né? Mas saiu uma príncipe, né? Saiu uma. Uma milagre. Uma príncipe. Duas. Duas no milagre, né? Duas. É por causa da asinha branca, eu acho. Pode ser. E aí a gente se deu conta que, bom, rio sujo e alto, a gente tem que dar o nosso jeito. Nesse livrinho aqui, ó pessoal. Vou tirar uma voz agora, pra tirar assim, pra desespero do diretor. O diretor não quer... O diretor quer um bolinho? Quer um... Ah, obrigado. Tá tudo dentro. Tá tudo dentro, né? Esse livrinho aqui, como é que ele funciona? Ele apresenta diversas circunstâncias, onde a gente consegue, onde a gente... Ou melhor, várias circunstâncias que o rio pode se encontrar e como é que seria uma abordagem adequada pra essas circunstâncias. luz. Olhando o índice aqui, ó, rapidamente, só pra dar uma ideia, a gente tem aqui, ó, coisas que podem influenciar. Pressão barométrica... Ih, ah, peraí. Vamos lá, diretor. Aí... O que tem que acertar aí? Isso. Pressão barométrica, precipitação, né, chuva, temperatura da água, vamos ver aqui, ó, luz, se tem muito sol ou pouco sol, nível da água, né, se o rio tá alto ou tá baixo, muito vento. Esse tipo de coisa, ele aborda dando essas orientações de como é que a gente vai pescar essas circunstâncias. E a dica do livro pro rio alto, tem até uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vai, diretor. Ah, não sei se vai dar pra enxergar. É, essa câmera do Tom Falcão. Vou tentar botar nisso aqui, ó. Aqui, vamos lá, vamos ver. Aí, ali, ó. Aqui, ó, water levels. E ali tem, ó, aqui ó, rio alto, é bem aqui, ó. Rio mais alto que o normal. Rio mais alto que o normal. E aqui, ó. Rio mais baixo que o normal. Rio subindo. Rio descendo. Rio descendo. Então, assim, ó. Pra cada uma dessas circunstâncias, ele apresenta uma estratégia. Qual que é a estratégia que ele sugere quando o rio tá alto e sujo? O que vocês acham? Não tem saída, né? Moscas mais escuras. Primeiro, mosca escura. É verdade, é real isso aí, né? Mosca preta, mosca marrom escuro, preto em especial. Mercuro. Por que será? Por que será? Tem aquele ditado, né? Água suja, mosca escura. Água clara, mosca clara. O contraste, né? Da mosca escura. O contraste da mosca escura com a água leitosa, né? Leitosada. Da cor de barro. Sujo. Sujo. O preto, ele dá um contraste muito, muito, muito bacana. Vai marcar essa preta, né? Tira e vai colocando. Eu vou te passar várias agora. Tira da morte e vai colocando. Vai marcar exatamente essa preta. Exatamente. Mostra antes aí a mosquinha feita. E outra coisa. Tu tem, além da cor, é importante tu ter uma mosca com um volume relativamente significativo, tá? Porque, de fato, a fruta, ela vai ter que se atrair por alguma coisa que não só a visibilidade. Porque a visibilidade tá prejudicadíssima. Ela vai ter que ter alguma coisa com relação à vibração. Com relação a esse movimento na água. Borbulha. Borbulha, eventualmente. Que ela vai acabar percebendo. Por isso, o Matheus ainda não colocou ali. Ele tá prendendo. Ele vai tirar a handset. Ou ele esqueceu, viu? Pauta sua atenção. Pauta sua atenção. Já tinha mostrado doentes. O Malone Booger, né? O Malone Booger, né? Ela tem esse réco enrolado. Isso causa uma vibração na água. Isso aí ajuda, sim, o peixe a identificar onde é que tá a mosca. Ou essa aqui, ó, Matheus. Ou essa aqui, ó, Matheus. Rapidão, vamos lá. Beleza. Essa aí é uma... A gente tá ela aí. Essa aí é uma Conehead Marabu Mudler. Essa aí, ó, ela também é interessante por causa daquele... Do pelo. Daquele colar de pelo ali. Aquele colar de pelo ali. Aquele colar de pelo, ele é um colar meio rígido. E, de fato, aquilo ali, passando na água, aquilo ali vai causar uma vibração. É o mesmo efeito do Andino, todo tipo. O mesmo efeito do Andino, exatamente. E outra, isso aqui também não pode faltar, ó. As gloriosas Huber Legs. Mostra ela de lado, Matheus. Isso aí, garoto. As Huber Legs, elas causam um movimento fantástico na água, né? Inclusive, pra água, muitas vezes eu faço com cabeça Mudler e Huber Legs. Ah, isso aí são dois. Uma mosca preta, cabeça Mudler com Huber Legs. Inclusive, é uma das moças indicadas pra lago de Fontenaris. Uhum, massa. E tem outra, né? Elas enxergam mal, parece, né? Ah. As Fontenaris Grandes. Vou ouvir um papo, né? Dependendo da temperatura e da pressão onde elas ficam também lá embaixo, né? Então, tu tem que meter chumbo, né? Bem lastreada, bem lastreada. Aí entra uma outra coisa, que é meio natural. Quando dá a enxurrada da água, quando o caudal sobe de forma repentina e suja de forma repentina, tem um lugar no rio que a água continua com a mesma velocidade e relativamente mais limpa. que é a um palmo do fundo e a um palmo das laterais. É. Por causa da... O atrito da água com a margem do fundo de me levantar. E eu, por incrível que pareça, nos nossos rios aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu parece que eu acho elas mais na calha do fundo. Então, eu, por exemplo, essa vez no... Quando o Rio deu uma acalmada, no segundo dia, eu pesquei de fizz and tail, mas uma fizz and tail assim daquelas com chumbo até nas patas assim, sabe? Mas bem, bem lastreada com o típer de 5X. Uhum. Porque o típer de 5X me faz... Eu tava pescando de 3X, né? Reduz o atrito, né? Me reduz o atrito e me faz minha linfa descer. Não adianta ter só uma linfa pesada... E como é que tu arremessa pra dobrar essa mosca? Como assim? Eu arremesso com upstream. 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 Sim, mas tu tá com o 5X e tu tá com a mosca super... Não, ela é pequena. Ah. Usou o... 16, 14. E a... É olho e pulqueiro. Não. Uma, uma, uma... Deixar claro aqui pra quem tá assistindo, né? Uma fizz and tail flashback com cabeça tungstain e coisa. E... E? Para a minha mosca eu arremessar e ter maior tempo de deriva com mais controle, eu botei um indicator em cima. Aí eu faço ela vir de forma mais coordenada e não simplesmente ser arrastada pela velocidade na linha. E aí outra? Isso aí... Eu tive sucesso assim. Isso aí é importante, então. Ah, eu não quero pescar de streamer. Eu quero pescar de ninfa em gamota peça. Ok, ó. Tem mais uma ninfinha ali na morsa. Essa aí é uma shirmer stone. É uma moça que o pessoal não usa muito, mas é uma moça muito interessante. Ela é extremamente pesada. Tem as ruberlets. E essas stones grandes é interessante porque elas estão o tempo inteiro no rio, né? Que massa essa moça. Me dá a caixa aqui. Elas vivem... A caixa aqui ali. Elas vivem durante, sei lá, dois anos, né? Uma stone e no estágio nifal. Então eu posso encontrar em qualquer época do ano uma stone desse tamanho aí no rio. Que pra fazer ela, vai usar um vinho e um rio. Ah, tá aí, Sérgio. Se fodeu. É, isso aí se ralou, ó. Porque vai precisar também de um... Um dubbing. Não, vai precisar de um win case ali. Win case. Win case? Ah, mas a gente faz alguma coisa aqui também. Ou dá pra fazer pena. Aqui, 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 ó. Ah, tem, exatamente. É isso aí. Pode dar pra ele. Ó, Sérgio. Aí, isso aí vai, ó. Uhum. Isso aí. Ô, meu! A caixinha do Bertinho é que nem o chapéu do Egon. Do caminhão do dragão. O cara vai metendo a mão, tá saindo coisa. E também, só pra registrar, né? Uma mais fácil. A gente pode usar também as bitquicks, né? São mais conhecidas. E também elas desenfenham um papel interessante. É uma stone grande. Sabe que não pesca essa lábua, velho? Tem. Vai, meu. Aí pega, velho. Pega. Eu gosto muito da Montana. Pra mim Montana eu usava muito. Comecei a usar Montana agora, pra um tempo. Eu comecei a usar Montana uns dois, três anos pra cá. Sempre tive na caixa, usava muito raramente. Ó. A 2040 aparecendo pra vocês. Não, Montana é show. E aí pega aí, mistura a Montana com uma... Com o outro bicho. Mais uma, mais uma vez. White Creek. Essa mosca tava... Monta, ah, preto, né? Não, o preto com amarelo. Essa mosca tava esquecida, pessoal. E aí que largou de mão. Tinha que se usava bastante. É. A barriga, aquela barriga ali amarela dela é tipo das stones, né? Tem uma barriga mais clara que as costas, né? Elas tem isso. Sabe por quê? Sabe por quê que o pessoal bota um amarelo nas stones ou algo do tipo? Que a stone não nada. Uhum. A stone quando é arrastada pela correnteza, ela vem girando e de vez em vez ela mostra o dorso. Cada, sei lá, um quarto de volta, ela vai apresentar um... Um flash amarelo. Um flash amarelo. Exatamente. E aí vai ficar aquele amarelo com preto amarelo. É, exatamente isso. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal, posso dar? Vai, vai, vai. Aqui ó, o Fausto Mosqueiros do Rio tá assistindo lá. Ô meu, não estamos lendo as mensagens, cara. Ah, esqueceu? Aqui ó. O Fausto lá da Mosqueiros do Rio, né? Consolino. Organiza viagem aí pra Patragona, inclusive tem agora... Cara, o Fausto lançou uma empresa de viagem? Sim. Olha aí ó, pô. Quem pescata sem parceira fala com o Fausto. O Fausto vai mandar três passagens pra nós, três cortesias nessa primeira viagem dele aqui pra gente experimentar e fazer propaganda. Pra dizer, eu ouvi. O que dizer? Quem é que vai ser um quarto pescador pra gente que vai aguentar a pescadora? Olha, o Fausto, eu já fui com o Fausto, viagem organizada pelo Fausto, né? Dessas que ele monta ali, montava no Mosqueiros do Rio. É impressionante, cara. O preço que tu paga, ele consegue fazer, ele fez o pacote mais barato que eu organizando, e você sabe que eu sou um pão duro miserável, organizando o Patagona bem barato. Pescamos acho que 14 ou 12 dias, ou mais, e ele é extremamente cuidadoso com o grupo, sabe, o lugar certo pra comprar as coisas, eu te boto em fria. Então, ó, Fausto Olheno, muito boa essa ideia aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, o Rodrigo Calório aqui no dia de Gramado. O nosso querido Edson Correia. Edinho. O Edinho aí, ó. O mundo é bom porque tem de tudo. Liberou pra nós sortear. Não é um só, gente. Olha aqui, olha. Era um três, mas um eu já dei de mão grande. Já deu de mão grande, meu. Eu achei. Dois bonés aqui, ó. Dois bonés. Da Fazenda Rio Crioso, pessoal. Dois bonés. Pode sortear três aí e o outro eu acho, eu acho. Guilherme Mercatelli dizendo que lá no Rio Mogi, Iguaçu, é turbo naturalmente, né? Ó, é? Moscas pretas são as melhores. Olha aí. Mercatelli grande é todo óleo também. Ô, pessoal. Tem o Francisco Emílio Baleotti. Boa noite, galera. Baleotti. Aí, só pra registrar, estamos com 34 visualizações aí. Isso agora, viu? Online agora com a gente. Solta a senha, solta a senha. Não, segura um pouco. Júlio Silveira, Marcão V8. Marcão V8. O Osvaldo, lá de Fosdegos. Vadico. A Alessandra, que tá nos organizando também o nosso simpósio lá. Ó, manda um abraço pra começar organizadora do simpósio aí, pelo trabalho. Simpósio da VPM agora em outubro, hein? Super técnico, hein? Super técnico, hein? 19 e 20 de outubro. Comparece as técnicas. Jô em Ville. Jô em Ville, é. Jô em Ville. É uma boa viagem aí. Galera, e olha só, pra concluir essa história aqui... Ah, ainda tem? Mas tem um monte, né? Vamos ficar um da lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a chapa turma aí. Tem o Franceschetti aqui, o Alice Camargo, Ronaldo Salles, Mustafa. Jesus, 38 visualizações. E é isso. Quem mais aqui? Alice Camargo já disse. Marcos Gonçalves. Vamos lá, vamos indo. Daqui um pouco a gente vai soltar aqui. Eu vi o Cavamonto ali. Cavamonto aí. Eu acho que veio. Olha lá, ó. Monroy Flynautica entrou. É o Monroy das Morses. É o Monroy das Morses. Vai um abração pro Monroy aí, ó. É, olha lá. Breve novidade. Breve novidade. Breve novidade do Flyer. Aí talvez role aí uma parceria. Aliás, na próxima live nós vamos falar sobre Morses, né? Isso, parece que vai ter um unboxing pra uma Morses dele que vai mandar pra nós. Opa! Daqui a pouco rola. As Morses brasileiras são muito boas, cara. Quer ver, ó. Vou cantar a pedra. O Matheus tá atando com a Reisete. Não tá certo. Mas... Poderia tá atando com qualquer outra Morsa. Exato. Poderia tá rolando as virtudes de Monroy ali agora pra 37 pessoas. Ou ao vivo. Essa é uma bonita. Sem contar que depois vai chegar a 3D. A partir da Vite Creek aí e vai trabalhar que tá estagiário. Não fica aí olhando pros... Zorrer, pra matar o assunto esse aqui da... Vícios de virtudes. Da água suja, vamos fazer o seguinte, ó, Zorrer. Coloca a foto aí da Coneyhead Marble Butler. Ali? Essa aqui? A foto. Isso aí, Zorrer. Galera, só pra terminar essa história aí da mosca grande aí, dessa questão da vibração e da água suja. E também de onde pescar. E também de onde pescar. E também de onde pescar. Como é que... Um momento bem marcante assim na pescaria. A gente pescando, 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 não batendo nada, não batendo nada. Cheguei e encontrei lá uma... Um início, uma cabeceira de poço. Pescando upstream. Upstream de streamer. Na trilha morta. Eu e o Matheus, pescando. Dei um arremesso, comecei aqui, acompanhei e só recolhi assim o suficiente pra não deixar a linha folgada. Aí deu uma brancadinha. Upstream. Dei um arremesso. E eu vi que a mosca veio rápido. E eu, não. Isso aqui tá... Tem que ir mais fundo. Botei um split shot. Um. Que? É chumbo. O chumbinho. O que? Ah, chumbinho. Como é que é chumbinho? É, eu queria pegar a massa na linha, split shot, afunda, gol. O chumbumbra. Aí... Compra onde? Qualquer loja. Ou... Talvez ele vá comprar na loja especializada, que a gente ainda não sabe onde. É. Manda aí pra nós, a gente mostra aqui e diz aonde. Exatamente. Tão encolhido. Pô, mas foi certeiro, cara. Coloquei o chumbinho, arremessei, pede pro Matheus aqui com prova viva. Arremessei quatro metros na frente, deixei a linha afundar, fiquei só recolhendo aqui o suficiente pra ela não ficar com barriga, com folga. Primeiro arremesso. No mesmo lugar que eu tava arremessando antes. Primeiro arremesso com split shot. Pum! Na árvore. Truta grande, pessoal. Truta grande. O diretor aí acho que não pegou as fotos, né diretor? Das tuas moscas? Não, das trutas, né diretor? Da fruta. Não tá no momento aqui. Aqui ó, vou mostrar rapidinho pra vocês aqui ó. Só pra ter uma noção. Porque de fato essa aí foi... Essa aí foi uma truta boa, hein? Aqui ó. Olha aqui ó. Olha a cor do rio lá ó. Dá pra enxergar a cor do rio? Marronzão e uma fruta bacana. Nesse esqueminha. Bonita e saudável. Com uma arra saudável, calda bem formada. Como estavam gordas essas trutas, hein? Tinha comida pra caramba. Isso que eu peguei tava tudo barriguda. Aí tem uma história, né, que dizem que a gente não pega tanto peixe nesses dias que chove porque na chuva... Traz muita comida. Traz muita comida. E elas não precisam se deslocar tanto, caçar tanto que a comida passa por elas. Eu não sei. Eu não tenho que experimentar mais, mas realmente... Mas elas estavam com a pança cheia, velho. Tavam. E outra, o que que tava rolando aqui ó. Só pra vocês terem uma ideia desse host que traz muita comida. O que que tava derivando, o que que tava rolando no rio? Olha isso aqui. Olha, olha isso aqui ó. Vou botar pra vocês aí ó. Olha o tamanho disso aqui. Sai do tamanho do mindinho, velho. Olha só. Isso aqui é uma Hangarmite jogada? É, uma Dobsonfly. E olha o tamanho disso aqui. Megaloptero. Detalhe que pegou na mosca. Pegou na mosca. Olha, eu tenho uma certa... Ou foi muito a sorte ou azar dela de engatar, ou ela tentou atacar o Scud ali, hein? Gente, quando ela disse pegou na mosca, ele tá dizendo que ele pescou. Olha. Ele pescou com a mosca. Verdade. Verdade. E outra? Isso aqui... É a segunda mesmo que isso acontece. Isso aqui tu imita como isso aqui, hein? Cadê a Wallbugger que tava ali? O Wallbugger... Tão bis preto. Tão bis preto. Tão bis preto. Tão bis preto. alto... Mosca grande. Mosca grande. Mosca grande. Vibração. Huberleg. Reco. Tentá-las achá-las no fundo. Lastreada. Tentar acessar o fundo de alguma forma. Quando a gente fala de achar o fundo não é necessariamente botar uma mosca pesada. Isso. É botar uma mosca que tenha densidade e tu pesca de uma forma que alcance. Isso. Porque se tu botar uma mosca que... Uma... Vamos lá. Uma Wallbugger. Wallbugger. Toda de chumbo. Toda de chumbo. Toda de chumbo. E tu ficar rio acima e puxar. A tua linha vai fazer a mosca levantar e a tua mosca vai vir a um palmo na superfície. Ela nunca vai chegar no fundo. Vai esquiar, né? É. Vai esquiar. Por isso pescando upstream tem mosca. É. Porque de fato dava tempo pra mosca formar. Claro. Outras vezes o chippet fino. O chippet fino. Isso vai ajudar a afundar. Chippet longo. Chippet longo. É uma coisa que ninguém usa é líderes longos para águas sujas. Exatamente. É uma coisa a se pensar também. É uma coisa a se pensar. É verdade. Botar um líder longo. Outras vezes eu arremesso o Tuck Cast aquele. Pra fazer ela furar. Tu arremessa com um pouco mais de força no último. Deixa a linha dar o tranco pra mosca voltar um pouquinho e cair uma pilha de linha. É. Essa pilha de linha vai dar a folga suficiente. Ou seja. Antes de ter a tensão. É. Não tem tensão. Ou seja, galera. Ao contrário de ter a apresentação. É. É. É uma peça bonita? Não. Não. Tu pega peixe? Pega. Ó. Nós estamos aqui também agora o Claudião direto da pasta rica lá. Ó. Você é tetinha. Tá preocupado com o dedo lá. Não sei o que que houve. Ué. Não sei. Cuidado com o dedo. Zerou. Zerou. De dedo. Acho que ele tá falando da Caldramit aí. da mosca grande. É. Cuidado com o dedo. Cara. O Claudião tá na costa rica. Na costa rica. Na risca que se pesca. Tarpon. Bonefish. Machaca. Machaca que é uma matrinchã. Da família da matrinchã. Hum. Truta. É. Roubalo. Tem tudo lá. É. Impresionante, cara. Por exemplo. Costa Rica quando tu escuta tu não... Tu associa a mar, né. É. Nunca truta, né. Um país. Um país certo. Isso aí. Fechou. Pauta encerrada. Vamos para o próximo. Vamos ter que dar uma aliviada agora, né. Tá muito papo. Muita conversaiada. Nó. Tá empolgado aí, né. Tô com nó. Eu nem tô aí. Eu tô bebendo aqui que é o que interessa. Nó. Nó já. Nó. Não. Deixa ele terminar a mosca ali. Depois a gente faz o nó. Ué. Nota de falecimento. Posso dar mais uma ou duas. Não. 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 Deixa porque faleceu. Faleceu. Mas vamos ter que mecer. Olha o que eu sorteio daqui a pouco. Dá senha. Dá senha. Dá senha. Dá senha. Tanta senha. Não. Vamos fazer uma pergunta. Ah. Ah. Uma pergunta aqui. Uma pergunta legal. Eu tenho uma pergunta. Vamos ver se o cara prestou atenção. Qual é o nome daquela mosca ali, ó. A outra que pediram pra botar a Mateus? Pediram pra botar? Ah, mas o cara nem eu lembro o nome dessa mosca. Ah, é. Mas ele vai voltar no Facebook no vídeo. Ah, não, não, não. Não, não. O cara, assim ó. É... Pergunta. Que tipo de inseto é isso aí? Não, mas também não. Não, mas é mais fácil ainda. É. Não se fosse vocês dar uma insenha. Gira, gira, gira. Gira um pouquinho aí. É. Qual é o nome dessa mosca? Qual o nome dessa mosca? Valendo um boné do Rio Criolas. O primeiro a dizer... Patrocinado pelo Edinho. E vai um ribizinho do menino. De presente e um ribizinho do Gatinho. Isso aí. Vai o rib e vai o boné. Gostar muito bem frouxa, meu. Não, mas eu não vou gastar quatro em frente. Mas e se que ninguém pega pra mim? Ah, quem tem filho de bigode é gato. Brincadeira. O Fred pra sul-sudeste é por nossa conta. É? Sul-sudeste. Sim, eu dei um Claudião Tina. Ah, 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 ah. 300 reais. Claudião, ele na Costa Rica não tá valendo aí. Não tá valendo. Não, não. Tem que mandar lá pra Zanel, pro Acre lá. Então vamos sortear um boné e um ribizinho. Primeiro que tem um grande aí, ó. Vai junto umas mosquinhas do Matheus aí pra ter uma noção aí da qualidade do atado. Massa. Massa. Olha, o primeiro que respondeu. Tô acompanhando aqui. O primeiro que respondeu o nome da mosca corretamente. Leva o primeiro do Neto hoje. Tem uma resposta aí. Não sei se tá certo. Qual que é? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, não chegou nem pra mim. Não tá aparecendo. Rola pra baixo o Facebook ali. Uma vez eu rolei pra baixo. Não é difícil. Lá no cachoeira. Lá no cachoeira. Lá no cachoeira. Lá em ausentes. Lá em ausentes. Lá em ausentes. Na última peça que a cachoeira eu vim rolar pra baixo. Dei risada. Tipo... É longe. É de no preto. Não, não, não. De no preto. Vá de manhã cedo. Pira. Margarete. O nome Margarete. Acho que não, hein. Margarete o nome da mosca. Uma vez eu conheci a Margarete. Não, não é. Não é. Não é Margarete. Não é. Vou dar uma dica aí, ó. Volta no... Na live. Não, pera aí. Escreve pra mim aqui. Deixa eu dar uma dica. Eu acho que é essa aqui. Pera aí, ó. Esqueci. Pera aí. Um momento. Aqui, ó. Aham. Aham. Ah, tá. É... O nome... O nome... O primeiro nome... O segundo nome é Stone. É alguma coisa Stone. E o primeiro nome lembra uma coisa que a gente usa pra passar no pão. Margarina. Quase. Faca. Não. É tipo uma coisa gostosa, doce, que a gente usa pra passar no pão. Acho que só o pessoal do Sul vai acertar. Olha, o Edinho tá perguntando aí. Qual o nome da mosca criada no Lucreolas? Ó. Opa. Qual que é a criada no Lucreolas? Não sei. Como é que é? Não lembro. Não sei. Não. Bicholator. Lembra do Bicholator? Desestimulator? Não. É. 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 É esse aí. Tá certo o nome aqui, ó. Só errei o spelling aqui, ó. Digo, o nome dessa PMX é Margareth. Não, não é esse nome. Nem Rolling Stones também não é. Ó, certo. Rolling Stones é o Jamanto. O Jamanto aqui em seguida dá uma de Rolling Stones nos Barrancos. O meu, sim, tá. Mas assim, ninguém vai acertar isso aí, cara. Ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar. Então eu vou mudar aqui. Não sei. Eu vou mudar aqui. O Matheus tomou pra ganhar outros vídeos. Aqui, ó. Só diz o que que imita. Tá muito barbada, né? Acabou de falar. Ah, não. Vai acertar o que que imita. Mas aí o cara tá prestando atenção, né? Tá bem. O que que imita tá valendo aí o bonezinho do Rio Criolas. Dentro do gatilho aí, ó. Se é o que imita, já leva. Ó. Tá. Beleza. É isso aí. Primeiro prêmio. Depois eu tenho outro. Isso, isso. Tem mais. São dois boneis. Dois boneis com dois vinilzinhos do Bertinho. O Pira tá se realizando nas piadas ali. O Rolling Stones. Esse Pira. Ô, Pira. Ô, Pira. Ô, Bruno. O Vila Nova aí, ó. O Vila Nova. É tua, Vila Nova. Que que ele... Que que ele... Cantou? É uma limpa de história. Tá. Samuel Vila Nova. Mas o nome da Mosca. O nome não desistiu. Ah tá. O nome desistiu. Mas tu entendeu a dica que eu dei? Hã. Já morreu, Neto. Perdi. Ah, da chimia. Chimia. Chimia, cara. É Shimmer Stone. É Shimmer Stone. Top. Agora que o nosso estagiário liberou a traquitana do diretor aqui. Vamos fazer, então, um nó. Ó, por sinal... Pura, pura traquitana. Não, só dá uma jodinha. E só pra cantar a pedra aqui pra vocês. Por sinal, teve um cara aí que postou uma... um atado dessa mosca aí. A Shimmer Stone postou no YouTube, viu? Tem o atado lá. O cara é brasileiro? O cara é brasileiro aí, ó. Quem é a figura? Muito bonito também. O Shimmer Stone, ó. O cara é bonito? É. Dá pra pesquisar no YouTube aqui, ó. Ah, é o Tatu da Montreza. Beleza? Se alguém quiser saber como é esse ato, tá lá. Tá? Então tá, galera. Nós vamos mostrar aqui hoje o nó. Na verdade, pra colocar o beck na carretilha, qualquer nó serve, né? Mas a gente sempre tem o seu nó preferido. E eu vou mostrar pra vocês aqui qual é o nó que a gente vai usar. Ó, meu, que bonita essa carretilha aí. Já que conseguiu. Essa carretilha aqui, meu. Essa carretilha eu vou dar uma barbada aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Entra lá no Mercado Fly, tá? Entra lá no Mercado Fly agora e fizer uma oferta lá com uns... Acho que uns 20%. Ah, é a 20%. Por isso que dela não já leva, né? 20% hoje. Hoje, 20% é um abraço. Hoje. Faz a oferta lá, 20%, leva hoje. Aqui, ó. Carretilha. Peraí. Quanto é que ela tá lá, de repente... Ah, eu não vou falar, né, cara? Não vou falar. 20% eu pego por mim. Não. É pra linha de 5 a 7. Ó. É? De linha 5 a 7. Eu chutaria aí, ó. 6 até uma 8 socadinha, vai. Não, e outra coisa, vem com extra spool. Olha aí. Extra no mesmo preço? Ó. No mesmo preço? Com 2 spool, mano. E ela é pulmada, é selada. Olha aí, hein? Americana, coisa boa. Coisa boa, hein? Então, entra o Mercado Fly lá, faz uma oferta. Ou faz uma oferta aqui? Eu acho que faz uma oferta aqui, né? Se quiser, faz aqui, vamos ver, cara. Faz uma oferta que ela já dança. Vamos ver, vamos ver. Oferece, então, os TBAs. Enquanto isso, eu vou colocar, então, aqui, o backing. Ó, se bobear, o cara já leva até um backing junto aí. Perfeito. Eu vou colocar de milho? Que delícia. Gente, então como é que a gente vai fazer aqui, ó. Vai pegar a carretilha. Vai dar duas voltas. De novo, focando melhor. Tá? Duas voltas do backing. Vira aqui. Eu esqueci o nome desse nó, tá? Na próxima. Live. Vem, 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 vem. Vou botar aqui pra ficar aparecendo. Ó. Segura ali, ó, estagiário. Lá embaixo pra não virar a carretilha, não. Pra aparecer direitinho. Dei duas voltas lá na carretilha. Agora aqui, eu vou fazer uma laçadinha. É arbor knot. Arbor knot. Olha aí. Esse é o que eu tô pensando, né? Ó. Vamos de novo aqui, que não tá aparecendo. Duas voltas. Vai pra baixo ali, né? Tira. Tira o... Ah. Isso aí, 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 aí. Aproxima mais pra pegar o foco. Agora tudo bem. Vamos de novo, então. Pra melhorar lá pro pessoal não ter dúvida. Aproxima mais da câmera. Aí. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Nove carretilha é que nem cueca reserva na mala no avião. Só quando tu precisa tu dá valor, velho. É verdade. Então vamos lá. Passa... Aquela corrida violenta. Passa por cima. Dá uma volta. Passa por cima de novo. E agora faz o lacinho aqui, ó. Eu gosto de fazer um... Duas voltas é o suficiente. Ó. Puxou. E aí... Cateou. Travou. Vamos fazer aqui, ó. Segura. Vamos acertar. Ó. Um. Um. Puxou aí. Deu. Travou, ó. Fatiou. Travou. Termininho. Nossa, que massa. O negócio não. Barbadinha, tá? Encaixou lá na... Encaixou lá na... Na carretilha. Essa carretilha aqui é muito chique, meu. Nem sei mexer nesse próprio. E tá pronto. Detalhe, tá? Tu quer tirar... Obviamente a gente acaba sempre cortando aqui, né? Mas aqui esse nozinho... Deixa eu conseguir pegar ele aqui. Tu vai puxar ele de volta aqui, ó. Essa pontinha que sobrou. E pode aproveitar o mesmo nó. Opa. Eu acho que eu deixei muito. Pouco espaço aqui, hein, ô... Estagiário. Meu dedo não entra ali. Olha que eu botou a culpa do estagiário, cara. Não, não. Eu não tô conseguindo alcançar ali. Ah, mete a faca. Não, não. Pegar o nó. É, pegar o nó aqui, ó. Acho que eu apertei demais. Mas também isso não é dedo, né, carzinho? Premento agrícola, né? Tamanhando o dedão. Tu não ia parecer próprio, velho. Ó. Ó aqui, gente, ó. 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 De novo. Ó. Solta, ó. Aí já sai. Pum. Que massa. Olha aqui. Vamos de novo. Vou colocar lá. Uma. Duas. E... Ó, agora ficou forte o bicho, ó. Tá pronto o nozinho. Arbor. Tá pronto. Nozinho da live. Beleza, galera? Na próxima eu vou ensinar como colocar o beck na linha de fly. Olha o que você, gente. Vai usar o Albright. Beleza? Alguém já deu um lance aí, ó. Eu tô dando a barbada aqui, ó. Vinte por cento de desconto aqui. Chuta lá. Vê o preço lá. Baixa vinte por cento, faz um lance aí. Vai que o pessoal aceite. Essa carretilha é uma aquelas que dá pena de vender agora. Ah, zero. Nunca usada, meu. Eu acho que nunca foi usada. Olha aqui. Entrou com brick. Entrou com brick. É linda. A caixa dela. E aqui ainda tem o spool extra. E as duas estão com um negocinho de neoprene e tudo bonitinho. Olha, vamos ver, vamos ver. Uma adesivinha. Mostra o case aí, mostra o case dela. Eu posso dar um lance lá também, pô. Olha aí. Cara, mas é que nem o Arthur, né, cara? Tu pôs na loja e o Arthur quer comprar. Cara, aqui tem ofertas que são recusáveis, cara. Olha aí. Os caras não compram pra eles. Olha aí. Tu pode levar... Uma resposta de João. Tu pode levar uma linha float, uma linha cinquenta. Uma cinquenta. Uma cinquenta, né? Uma cinquenta, né? Puxar o carro com o spool e pá. Sabe que pra pesca, por exemplo, agora a gente falou... A guardinha. Raras vezes eu vi o fim do backing. Acho que eu vi duas vezes na vida só o fim do backing. De chegar uma vez lá no... Lá no... Vai chamar... Nos Hots. E aqui no Strobe, cara. E aí deu o que tocou. Cara, deu o que tocou. A truta parou, a corrida... Parou o tucu-tucu. Quando chegou o tucu-tucu, eu vi que tinha mais três ou quatro voltas. Eu já tava pronto pra dar uma maravilha, né? Não sai nadando. Vai nadando, tá no bicho. É. Aí parou. E o freio já... Já... Cantou. Cara, a minha carretilhacinha seige, aquela que eu tenho. Uma velhinha. Pra valir a oito. Tô ali, cara. Agora eu puxei aqui e já tá bem que eu... Vem que é um doce. É, não gosto de câmera. E aí? Quem vai tendo na pauta. Tá, fechado. Se não tiver nada na pauta, eu vou dar anúncio de falecimento. Fechou o nó. Resolvi. Agora vem o ponto alto. O que que é? Ponto alto. Vamos meter primeiro os patrocínios? Apoios? Vamos. Vamos lá. Primeiro, Edinho. Quem é que é o Edinho? Edinho. O Edinho é o proprietário junto com a filha dele que administra lá na fazenda Rio Criolas. Essa aqui, ó. Cara, o Rio Criolas... Pousada lá no Rio Criolas em Urubici. Rio ótimo pra pescar. Junto, abaixo, tem o Edinho e acima tem o Miltinho. Tem o Miltinho, que até construiu umas cabanas pros pesquisadores. O Rio Criolas, quem foi pela primeira vez pra botar na rota da truta, fui eu e o diretor. O diretor, que não vê. Vira a câmera pro diretor aí. Diretor? É... Diretor é tímido. Cara, o diretor... Cheio mesmo. O diretor pegou uma truta, uma truta de agarrar com as duas mãos num pocinho mágico lá. E aí a gente falou pra Edinho, pô, tem truta. Coloca esse rio no projeto da rota da truta. Vamos catalogar ele, divulgar pros mosqueiros. E aí a gente voltou uns 20 dias depois com toda a catefrada, né? Sim. Com Dilvo, João Paulo, uma cachorrada, uns 10 caboclo. Pegamos umas boas trutas. Aí acho que a gente divulgou os pontos e como pescar e coisa. Depois começou. Começou direto aí mosqueiros assim. E o ponto se consolidou ao ponto do Miltinho construir as cabaninhas lá em cima. Então o Rio Criolas é um rio que abria trutas grandes. São extremamente fortes. Um rio muito bonito. Fica ali em Urubici, quem vai de Bom Jardim pra Sul Jaquim, entra à direita na metade do caminho, anda um pouco. E outra, os dois estão no Google Maps, é só procurar. E os dois estão assistindo a gente aí. Agora. E se conseguir ganhar um churrasco do Edinho, aí tu sai de líder. Até um churrasquinho, até um porquinho, aquele porquinho de brinco aquele. Meu Deus. O que mais? Tá. Edinho resolvido e Miltinho. Olha aqui ó. Nós temos aqui agora repiso. Olha aqui ó. Vamos só liberar aqui. O André Franceschetti escreveu aqui ó. Manda o boné pra mim que eu acertei. Só não sabia escrever. Estou dando um rollback aqui nas mensagens pra ver o que ele escreveu. E ele escreveu mesmo. Escreveu o que? Escreveu mesmo. Escreveu mesmo aqui ó. Escreveu mesmo. Não sei. Não, não, não. O Vila Nova leva um e o Franceschetti leva dois. Escreveu alguma coisa cor de rosa pro Samuel Villanova que ele curte. Isso aí. Eu pôs e eu mando mais algumas mosquinhas. Um vinil ribe aqui ó pra ti. Mais umas mosquinhas do Matheus e mais umas coisinhas que a gente acha. Eu não sei quem pediu mosca pra lambari aí ó. Esses vinil ribe do mais fininho pra fazer mosquinha pra lambari é o ó do Borocongó. O que mais que temos? Fala do Bruno Ripizo. Cara, o Bruno Ripizo tá na hora de levar um penal aí. É a última chance dele. Sabe? O cara é da escola, é parceiro. Ele vai nos encontros, não leva brinde. A primeira vez que foi, levou uma vala pra cada um. Levou um boné, levou uma camisa, não sei o que. Fazia bolo, fazia negar maluca. Depois das segundas levou um bonézinho, uma bolsinhazinha. No último não levou nada. E ainda levou um barbouro pra comer. É, então assim ó. Eu acho o seguinte. Tem que vir um unboxing do Ripizo aqui. Uma varinha. Não precisa ser uma vara grande. Pode ser uma vara maior que pesa aí né cara. O André quer mosca pra truta pro Matheus. Só pra utilizar. Mandar umas mosquinhas pra truta? Eu vou mandar umas mosquinhas pra truta pra ti. Beleza. Então assim ó. Só pra complementar aqui. Não merecia, mas é a última vez. Porque agora a gente já tá ficando famoso. A gente já tá dando quase seis mil cliques. Quase quatro mil visualizações. É o seguinte o Ripizo. Eu vou fazer teu merchan aqui hein. Mas não gosto, tu vai marchar hein. É o seguinte ó. Pra quem quer aprender a montar vara de fly aí. Promoção do Ripizo. Só hoje. Tá. Com 10% de desconto pra pagamento à vista no curso. É muito legal. Eu preciso de uma três cara. Eu acho que eu vou conversar com ele. Olha. Faz o curso. Monta três. Porque na verdade o curso vai acabar sendo quase de graça. Porque tu vai ficar com a vara. É. Esse é o ponto. Exato. Tu vai pagar o curso. E aí a vara que tu montar no curso. É tu. Fica pra ti. Então assim. O valor que tu fosse por exemplo mandar o Ripizo. O Ripizo montar uma vara pra ti. Ele vai montar contigo. Vai te ensinar. E vai sair com uma vara montada por ti. Que querendo ou não. Poxa. Tem um charme aí né. Sim. Não é o que pensa com a vara. Eu montei uma 8. Montei uma 8. Foi uma porcaria né. Excelente a vara. Top. É o demônio do Jacqui. Papel ideal. Galera. Feito o repiso. A gente tá bancando o repiso na parceria né. Terminou. É a última hein. É a última. Outra coisa. Esse programa aqui é barato. velho. Porque 20 pila pra nós comprar a esfirra. Mas já estamos passando. 20 pila é um mês de patrocínio. É. 20 conto pra comprar mais esfirra. Fácil. Ó a Juracita aí. Aí Jura. Olha ó. O que que ele tá atando aqui ó diretor? Dá um. É a mosca pra Andressa aí. Ô estagiário. O que que tá atando aí? Parachute. Parachute que faz o que? Fala. O que que a Parachute faz? Que que é isso? Serve pra que? Serve pra truta na Patagonia. Imita o que? Imita o que? Imita uma Mayfly. Hum. Em que estágio? Que estágio? Adulta. Ó. Cara sabe que a Parachute é uma mosca bem versátil que ela também imita emergente. Porque tá o corpinho pra lá né. Claro. Na passada do fio ali. É exatamente. É meio pra lá e meio pra cima. Uma Parachute eu vejo você tá com preguiça de botar uma emergente e dar uma babadinha numa emergente. Sumfa velho. Eu tô com a água e com o pé no ar. É. E vou te dizer. Tem momentos lá numa gel que não pegava com limpa, não pegava com o Hatch Albert, que é o comum. E nós pegamos com o que? Com Adams e Parachute pequena. Pequena. Tu sabe que o Marcelo Morales, inclusive um abraço. O Marcelo Morales escreve num dos artigos dele que muitas vezes o que tu tem que mudar não é só uma mosca. É a forma como essa mosca se movimenta. Porque a Parachute trava na água. Ao passo que uma mosca, uma seca tradicional, ela patina mais. Que tá totalmente fora né. Exato. Então, às vezes, o tipo de mosca que faz uma movimentação diferente, ou tu imprimir um movimento, como às vezes tu fazer uma cádice patinar, tu pode disparar um gatilho na truta. Quer um hackle aí? Quer um hackle? Não. E outra? O Samuel Villanova comentou, ó. Javanta, leva meu boné pra cabana e mais umas volleyboogers que você chama de bicho preto. É o mal parido né, cara? Rezeia foi forte. Não, olha o mal parido. Olha que ele vai recolher teu boné aí. É, é, é. Chegou a guspir na pizza dele. Gente, eu vou ter que dar um tempinho que eu tenho uma geladeira ali, eu acho que eu tô de bico seco. Vai ali, pega ali e escolhe uma. Olha, o patrocínio tá fraco aqui. O patrocínio deu duas vezes. O patrocínio deu duas vezes. O masco aqui tá devagar. Tu não pega nas caras, vai pegar uma barata. Tá, mas eu tô aqui pra quê? Não, porque ele tem filho de bigode e gato. Tô aqui pra quê? Tá aí outra coisa aqui, ó. Soulfly Fishing. Tá lá, que eles tão vencidos até. Soulfly Fishing. O Soulfly Fishing a gente já falou, ó. Hoje eu conversei com ele. Nós estamos namorando pra ele mandar uma coisa pra nós, um unboxing, mano. Um unboxing. E vou ser bem certo, o Soulfly Fishing é um platform aí que não aparece tanto assim no meio ali do Fly, mas cara, ele tem uns materiais interessantes, tem um site interessante. De repente, quando a gente receber no próximo programa, a gente faz uma análise um pouco melhor. Pois, rapaz, eu não conheço o rapaz. O Billy, né? Isso. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu conversei com ele rapidamente e achei gente fina. Ah, isso aí é pelo cara do Fly. É que o Mauro, o Mauro e o Claudinho fizeram o curso comigo há uns quatro meses atrás. Os dois clientes dele. Isso. E me comentaram, ah, isso eu comprei lá no fulano, isso eu comprei no fulano e era um meio perdido, não sabia porque acabo sempre comprando os meus flash-offs. Tem 600? Ah, só 600. Ah, e outra? Vai essa? Vai essa. E outra, olha só. O cara abre a geladeira e pega a serva mais top que tem, né? Não vai tomar chinelagem, né? Essa é boa. Essa aí eu vou tomar um bico também. Outra coisa... Mas tem que falar de pena aí, né? A gente, o pessoal tá perguntando aí, tá, mas vocês estão com o Mercado Fly e estão divulgando as outras fly-shops? Sim. Sim. Bom, acabou a explicação. Tire suas próprias confusões. Sim. Ah, é isso. E outra, o Mercado Fly, pessoal, é produto usado, tá? É um jeito, é um meio pra gente conseguir fazer, girar esse material de produtos usados aí com maior facilidade. Sempre precisa, às vezes, ficar apostando, pá, posta no Face, posta no WhatsApp, posta no... Aí o cara compra, não paga, parceiro, não paga. É verdade, pra bom entendedor, o Mercado Fly é um apoiador das lojas. Exatamente. Que o cara vai vender usado e vai comprando no mercado. É pra fazer o giro do material, pra estimular isso aí circulando. Meu, Fly tem que crescer. É isso. É isso aí. Ô, diretor. Olha, olha. Olha. Vou fazer um aqui, ó. Vem cá. Não tem coisa aqui, cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, é. Olha, Adiano, te enquadra aí, Adiano. Pô, mas valeu, né? Vai tu pra frente aqui, ó. Vem cá. Mostra lá, mostra lá. Olha aí, ó. Ah, que maravilhoso. Que que é tudo? Eu sei, eu tava indo aí. Olha o patrocínio aí, ó. Olha o patrocínio aí, ó. O outro lado, o outro lado, pro pessoal ver. Ah, esse aqui é o patrocínio que a gente ganhou esses dias. Olha aí, ó. Olha o patrocínio aí, ó. Até parece. Nós estamos grandão, gente. A Sims tá aqui, ó. Que foi pequeno, né? Quando a Ficha TV nos contratar, a gente ganha a patrocínio da Sims. Ó, do outro lado é a Salter Lake Lodge. Show de bola, né? E quem ganhou esse, Adriano? Ah, eu ganhei de um cara aí que é o cara, o meu apresentador do lado esquerdo aqui, o meu grande amigo, o Jamanta. Bem grande, por sinal. Ó, o Samuel tá montando mais uma pilha aí, ó. Vamos pro simpósio. Vamos pro simpósio, galera. Ele já tinha dado mais. Vamos pro simpósio. Vai ser uma caravana aqui de Porto Alegre, galera. É, uns 2K. Isso. Olha só. Feita essa pauta aí pra encerrar o Mercado Pai, que a gente já falou, resolvido. Alguém fez um... Um lance na carreta? Não. Não. Ah, mas perdeu, hein? Perdeu a babada. Pera lá, essa aqui tá valendo. 20%? Tá valendo. Mitumbras. Olha aí. Preço de usado pra uma carretilha nova com dois spools. Vamos falar de penas? Penas. Agora é assunto principal da noite. Vamos falar de penas? Vamos falar de penas? Assunto principal da noite, pena. Não era pra ser o assunto principal da noite. Não, pena tem de vender isso aqui. Ó, segunda reclamação. O Jamanta tá falando muito rápido aí, tá? Tem que dar uma aliviada, né? Cometrão, o emotrio... É que ele não tá com a lenta regulada. Eu também não tô bebendo nada. Os caras aqui tão dele se engasotar. Mais uma. Até o Francisco Balhotti, ó. Foi eu que pedi uma mosca pra lambaria, mas o Jamanta fala muito nada. Pede pra ele repetir aí. Hã? 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 Mosca pra lambaria, tá? Mosquinhas pequenas, tá? Com esse ribzinho vermelho ou amarelinho e alguma pininha só na ponta. Matheus, fez alguma aí? Fiz. Uma pupinha? Uhum. Foda na box. Funciona muito bem. O estagiário vai mostrar aqui. São muitas excelentes pra lambaria. São as boas que eu uso pra pescar com meus sobrinhos quando eu vou à cachoeira. São essas aí, ó. Feito de ribzinho. Isso aí, ó. Rib, pavão e um chumacinho ali pra sear. Isso aí pra pescar lambaria é fantástico. Aconselho. Se não tiver CDC, pode ser polipopileno, poliar. Pode ser marabu? Pode ser marabu. Outra matadora pra lambaria, que eu mais gosto, é a perdigon. A perdigon é barbada, ele tá, né? Com certeza. Três cerdinhas ali de pena de galo ali. E fio. E fio e depois passa uma resina. Se tiver, se não tiver, vai sem resina mesmo. É o bid red, né? Tem que ter o bid redzinho pra fazer o chum. O bid rubras. Tá. E olha só. Vamos pra essas penas aí. Tenta apresentar isso de forma mais naturalizada. Tá. Vamos apresentar junto aqui, ó. Olha lá na TV lá, ó. Muito top. Que moscas é essa? Essa é pegadeira. É uma para chuteada. É. Isso é uma das moscas prediletas mesmo com esse cara, cara. Eu acho que essa aí tá nas top três Patagônia. Com certeza. no verão. Te cuida, Betinho. Ah. Betinho, leva esse menino pra tá lá no programa, Betinho. Aí, ó. O caixinha tá barato, irmão. Não cobramos um milhão ainda. Paga em serra pra lá, sabe? Mas, na verdade, o Matheus podia lá no Betinho atar, né? Ah, mas... Podia. Ele deu convite, hein? Tem uma história boa. Tem uma história boa. Tem uma história com a escolinha. É uma boa, hein? Beleza. Vamos lá. Cara, basicamente, a galera tem dúvida, né? A gente resolveu falar disso aqui porque a galera tem dúvida de que pena pra seca comprar, né? Ah, eu compro um saddle, eu compro um neck, né? Um cape, papapá. Então, galera, vamos... Primeira coisa, vamos dividir em... Existe saddle e existe neck. Diretor, tem a foto aí de um galo que eu mandei? Não? Hum... Imagina... Tem eu aqui. Imagina... Vamos fazer diferente. Imagina que o estagiário é o galo. O nec... O galo tá aqui, né? Estagiário, onde ficaria o neck? O neck fica na região do pescoço, neck. E pega um pouco das costas, tipo... Ou seja, né? Então, a parte do galo, do pescoço do galo. E onde é que fica o saddle ou sela? Fica aqui do lado, na paleta, sei lá. Paleta. Paleta. No quarto. Então, isso gera... Isso gera dois capes diferentes. Aqui eu vou ter os dois, ó. Da mesma marca, tá? Sendo que os dois são diferentes. Esse aqui é o saddle, tá? Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Os dois se usa pra mosca seca. Arthur, mostra lá o saddle. Que coisa... É. Não, é fantástico. Vocês viram agora um parênteses que... Eu tenho parênteses. Na Ásia... Na Ásia, as mulheres estão usando isso aí pra fazer um... Um fente de cabelo. Uma mexinha no cabelo. Não, não. Isso teve uma moda uns dois anos atrás. Lá na Ásia estão usando direto, meu. É. Por isso que tá esse preço. Beleza? É. Quais são as características desse saddle aqui? O saddle, ele tem todas as penas básicas, quase todas as penas do mesmo tamanho. São penas longas e a pena, ela tem a mesma espessura desde o início até o fim. Só a base dela vai ser um pouquinho menor, mas o resto da pena vai ser todo do mesmo tamanho. Ela não é uma espada que chamam. Isso aí. Olha aqui, ó. Uma. Deixa eu ver se vai dar pra enxergar. Ó. Dá pra ver mais... É, dá pra ver, ó. Aqui, ó. Bem da pontinha aqui de onde tá meu dedo, até lá em cima, ó. Mais ou menos a mesma... Bota... Bota do lado, Arthur, uma pena de neck. Neck. Do lado da feira do céu. Deixa eu tentar organizar aqui. Tá. Deixa aí então. Mostra. Esse é o neck. Ó. Mostra lá, Arthur. Um neck. Ó. Bem diferente, né? O neck, ele tem pena de... Vou botar um lado outro. O neck, ele tem pena... Pode ver que ele tem pena de tudo que é tamanho. De tudo que é. Tem pena ir pra streamer, ele tem pena pra seca. Eu prefiro a bondinha. Aqui que ele tá falando, ó. Neck. A bondinha é melhor. Olha lá como é compridinha. Como é que funciona o neck que eu tava falando, ó. Pena para streamer. Eu posso pegar aqui assim, ó. Exato. Ó, a pena pra streamer. Certo? Eu posso pegar. Eu posso pegar. Tem pena pra seca aqui, ó. Mais pra perto. Do pescoço mesmo, ó. Penas bem fininhas. E com a cerda dura. Ou seja, pra... Isso. Mais cerdas e cerda bem spike. Essa pontinha não dá pra usar um... Pra fazer a Adams a pontinha, né? Dá, dá. Ela é bem durinha, né? Dá pra fazer a Adams Timberline, né? Isso aí. Ó. E... E você... Pode observar que... Poco automático, não sei o quê. Tá. Outra coisa no saddle que tu pode ver, as penas de baixo, as grandes, são macias. Ó. Aham. Essas aqui são softs, ó. No neck. No neck. Isso. Nós temos... Aqui, ó. Isso é uma diferenciação, né? Que existem penas pra moscas que afundam e penas para secas. Essas penas que o Arthur tá cutucando aí, ó. Pode mostrar? Pode. Vou mostrar. É, uma só tu tira, né? Não. Então essa aqui. Dá pra nós. As duas são no neck. Olha a diferença, ó. Essa aqui, ó. Tu pega ela, tu mexe ela, ó. Dá pra ver que ela fica toda... Ela fica no formato que tu puxou. É uma pena bem mais... Tá aparecendo aqui? Aí, diretor. É uma pena bem mais macia, ó. Essa pena dá pra usar pra fazer soft record, colar os macios, né? E essa aqui, ó. Essa aqui é uma pena bem mais durinha, ó. Essa aqui, quando fizer o record, ela vai ficar toda espetada. Vai ficar em 90 graus com relação ao poste dela. Isso. Que é o que faz a resistência pra ela não afundar. Então... Quer mostrar ali, né? Aqui, aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Mostra aí, Adriano. Ô... Matheus. Não, agora ele... Tira, tira. Não, eu achei que ele ia mostrar já fazendo no poste. Ó, essa que o Matheus tá mostrando é uma pena da parte de cima pro meio do neck. Aí, né? Matheus. Aí, né? Tá mostrando... Isso é uma diferenciação de uma pena de neck pra uma pena de saddle, tá? Agora, Matheus, mostra essa outra. Essa, ela também é do neck, da parte mais de baixo e passa o dedo nela. Passa o dedo nela. Olha como é mole, ó. Essa vai ser uma pena pra atar streamer. Tu pode atar as patinhas do lado de uma Fisantei ou de uma Cooper John, né? Que vai dar movimento. Vai dar movimento. Soft record. Dá pra usar de soft record? Soft record coisa. Agora sim, ó. É... Ó, aqui no meio, ó. Pra usar bem de streamer aqui, ó. Gente, soft record, wet, né? Agora volta lá, Matheus. Aqui no meio. Olha isso aqui, ó. Pra streamer. Uma pena de tamanho... Comprimento bem bom. Uma grossura boa. Agora o Matheus vai terminar... Matheus, mostra a... O meio da pena dessa daí. O meio da pena, o tamanho da cerda. Faz assim, ó. Ah, pra dar espada. Isso. Agora faz assim, ó. Faz assim. Tá. Aí, eu posso atar em anzóis 10. Por exemplo, posso atar anzóis 8 e 10. Né? Fazer... É... Hoppers. É... Addams em 10. Que dá pra fazer. Que a grosseria vai dar. Agora vai indo mais na ponta. Bem na pontinha da pena. Olha como é menor. E aí, eu já ataria um 14 e um 12. Um 12 eu ataria, ó. Então... Pô, isso aí no anzol... Pra um oliburger no anzol 4XL. Sim. Fica bacana. Agora sim, ó. Agora mostra... Esse aqui, ó. Mostra de... Passa assim, ó. Isso. Agora vocês vão ver a diferença. Isso que o Matheus tá mostrando agora é uma pena de saddle. Olha, que ela tem o mesmo tamanho desde o início. Isso. Isso. Pra alinhado com a bolsa. Com a ponteira. Com a ponteira. Isso. Isso. Desde o início até o fim eu tenho o mesmo tamanho. Ou seja, essa pena que o Matheus tá mostrando, eu vou atar 8 moscas secas tamanho 12. Pra 14. E aquela outra, que é a do NEC, eu vou atar 3 moscas secas. Uma grande, uma média e uma pequena. Então assim, ó. Eu posso comprar um NEC pra atar moscas secas? Sim. Só que eu vou atar poucas moscas secas. Aham. E vou ter todas as outras penas pra atar soft record, streamer, mais um monte de coisa. Tá? Então... O NEC, pode dizer que ele é mais versátil. Mais versátil. O saddle. Exato. O saddle do compra... Quem que compra o saddle? É nóis, que é doido, que ata a mosca seca. Inclusive o Matheus, agora ele tá terminando aqui o corpo de uma outra parachute e ele vai mostrar como fazer esse recoginho. Me derruba o meu saddle, tá dando nervoso. Ele vai... Ele vai... Eu... Tem que usar aqui. Não. Não, para. Mas ele tá demonstrando ali. Precisa de umas 8 nessas. Ele resfria. Precisa de umas 8 nessas. Esse bicho tá vivo ainda. Ele pega resfriado se fica fora do saquinho aqui. Por que que o Jamanta fica nervoso quando a gente fica mexendo no saddle? Porque é uma pena mais cara. O NEC, ele é uma pena mais barata porque ele não é tão especializado. Ele é uma parte menos nobre. O saddle, para tu conseguir comprar um saddle de uma qualidade boa, que tem todas essas penas assim, tu vai pagar caro. Principalmente aqui no Brasil, às vezes, na verdade, atualmente... Tu nem tem. É raro achar. É raro achar. É raro achar. E quando acha, tu vai pagar caro. Vai pagar assim ó, 400 reais. Ah, mas daí nós vamos entrar numa questão aqui que o Arthur tocou. Esse cape dele aqui, que não é cape, na verdade, ele vai usar quantas aqui na vida? Isso aqui vai pro resto da vida dele também, né? Cara, eu provavelmente... Agora nós vamos entrar no que o Arthur tocou ali, tá? O Arthur tocou em qualidade. Um NEC de boa qualidade. Essas duas empresas que tem aqui, que tem aqui em cima, aqui tem mais de duas empresas, tá? Tem a Max, essa aqui, e tem a Whiting, tá? Vamos dizer que Ferrari e Porsche, posso dizer uma coisa assim? E a Whiting? A Whiting? Pode, pode, pode dizer. A Ferrari e a Porsche, tá? O Matheus, inclusive, tá terminando aqui a seca agora. Canon e... E Nikon. E Nikon, tá? Então, assim ó... No caso, a Whiting é essa. A Whiting, o pessoal gosta mais da Whiting, tá? As duas são boas. Então, vocês vão observar que a Max vem assim ó... Grade 2. 1, 2 ou 3, tá? E a Whiting, ela vai dizer um outro nome. Bronze... Não tem nenhum... Aqui ó... Platinum... Bronze, Silver... Bronze, Silver... Gold e Platinum. Ó... Aqui tem um Silver... E aqui tem um Bronze. Gente, não é a cor da pena, tá? Bronze, Silver... Não é a cor da pena. É a qualidade. É, eu vou explicar agora. A Max vai fazer o Grade. 1, 2 e 3. O 3 é o pior. O 2 é o melhor e o 1 é o top. A Whiting vai fazer Bronze, Prata, Ouro e Platinum. Platinum? Platinum, Matheus? Platinum. Platinum. É... O... Se tu olhares o... 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 O Cape, né? Eles são até meio parecidos. A diferença é a qualidade. Vai subindo na qualidade. E... Quanto melhor a qualidade, mais moscas ata. Então... Esse aqui, que é um Grade 2 da Max, é possível que eu ate 800 a 1000 moscas. Mais ou menos. Um Cape, Platinum, da Whiting, é para estar 1.200 moscas. Né? Vai gastar lá o quê? Seus... 180, 200 dólares. Lá? É, uns 200 dólares. Uns 200 dólares, né? Uns 200 dólares. Eu acho que um Silver, um Silver e um... Um Max, um Max, tá 60 dólares, não me engano. Só uma... Uma... Não uma correção, assim ó. Mas, além da qualidade, tem o tipo. O tipo, é por exemplo assim ó. Euro Hackle. Certo? Tem os... Os Dry Fly Hackle. Sim. Cadê? Aqui ó. Esse aqui é um Dry Fly Hackle. Esse aqui é o Euro Hackle. Tem os American Hackle. Tem esse aqui é os Hebert. Hebert Miller. Então, assim ó. O que que vai influenciar o preço? É o tipo e a qualidade. Ó. American Hackle. American Hackle. Esse é para streamer. Isso. Então, assim ó. Tu vai pegar um Euro Hackle. Platinum? É... Aqui a gente nem vai entrar, tá? Mas esse é um Hand Cape. Esse é de galinha. Tá? É só para Uli Burger. Né? Então... A numeração do anzol que tu vai usar, vai vir aqui ó. Ele vai dizer. Esse aqui é para moscas 14. Tu vai usar 12, 14 e 16. Se ele vir escrito 18, tu vai estar 16, 18 e 20. Né? Então, os capes vão estar organizados mais ou menos... Ó. Olha aqui. Aqui não é barato ó. 39 Euro. Um quarto... Um quarto ou metade? Deixa eu ver. Um... Metade, metade. Metade. De um... De um capezinho aqui ó. É... Hebert Miller Dry Fly Hackle. Esse aqui é para mosca pequena, gente. Esse aqui é para estar... Tem... Tem penas aqui para estar 20. 22. Então... Moral da história. Ah... Tem... Tem umas possibilidades legais também, gente. Que é isso aqui ó. Vamos falar um pouco... Onde é que eu botei? Para quem quer economizar... Para quem quer economizar... É o meu caso. Isso aqui ó... É bem legal. Tinha para vender antigamente no Charmos Anert. Vem três cores. Vem três cores. Vem três cores. É um... É um... Como é que chama? Um... Um... Um neck. Um neck. Um neckzinho pequeno. É... Deixa eu mostrar bem... Me dá o... Mini neck, né? É um mini cape. É o... É o... É a partezinha de cima... É... Essa aqui ó... É a partezinha de cima... Do cape. É essa partezinha aqui ó... Eles tiraram fora o neck. Essa partezinha... Isso. É um cape isso aqui. É... Cima do... Do cape do neck. É... É... Essa partezinha de cima aqui... Eles colocaram aqui ó... Só para... Só pegar as penas mais... Para a mosca mais menor. É... Então... E com isso aí... Eu ato... Isso é legal para a viagem, né? Então eu consigo atar moscas de... Aqui eu ato de 20 a 12... A 14... De 20 a 16 aqui... Aqui eu ato de 10 a 12... Né? 14... E aqui eu ato um 8 nessa... Então essa própria viagem é muito bom... Tem várias cores... E eu ato... Eu me quebro o meu galho... Não preciso levar um... Não preciso levar um trambolho desse dentro da mala... Porque nas viagens... Nas pescarias... Não... 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 Não precisa passar por esse serviço... Não... Os caras roubam, velho... Mostra aí, Matheus... Como é que ficou a mosquinha aí... Com... Usando... A ponta ali do... Do seda... O seda não, né? Bobagem... Acabei de dizer a bobagem... A ponta do seda... O seda sempre é... É... É inteiro igual... É inteiro igual, né? Seria a ponta do nec... Do nec... Ou... Traz aqui a menequim... Que eu vou matar depois, doutor... Olha... Que legal... Olha ali... Olha ali... Isso que é um veneno... Eu não... Eu não uso essa mosca... Ó... Com pena... Guarda na caixa... Não ativa... Então... Moral da história... Quero... Quero ter um cape... Tá? Mas eu quero um cape pra... Ah... Eu não sei se eu vou estar seca... Talvez eu ache de vez em quando... Também quero estar uns streamers... Vai... Num nec... Tá? Pega um nec basicão... Um grade 3... Um grade 2... Ou um bronze... Um silver... Vai estar... Genericamente... Atendendo... Muita coisa... Ah... Mas eu quero ser pescador de seca... Bom... Então... Eu... Quero ser pescador de seca... E eu quero comprar um... Um grade top... Que eu vou estar... Um só... E vou estar... Cinco anos... Aí eu vou... Pra um saddle... Pra usar o 12, 14, 16... Que é o mais... Que a gente mais usa... E eu vou pra um padrão top... Eu vou pra um grade 1... Da Metz... Ou um Platinum... Ou um Gold... Da Whiting... É isso... Sobre saddles... Eu... Eu dou a dica o seguinte... Quer comprar... A pena pra... Pra seca... Nós... Atadores normais... Não profissionais... Não fazemos pra vender... Junta dois... Três pescador... Compra um saddle... Divide... Claro... Cada um... Compra as quatro cores... Divide... Claro... Em três... Quatro... Todo mundo vai ficar... É... Um monte de penas... Não vai gastar um monte de dinheiro... Cada um lata... Uma compra... Um... Um... Um terço... Pra cada um... Fica com... A mosca... As pelas melhores são... Gleasley... Marrom... E... O Ginger... Ou Dun... Preto... Um Dun... Um Dun... O Dun é bom... O Dun se usa bastante... É um cremezinho... Ou cinzinha... Eu uso pra caramba fazer minhas Brewing Arts. Diretor, como é que nós estamos no tempo? Estourado? Já demos prêmio, já demos promoção, já demos informação. Uma hora e vinte e cinco já. É muito tempo, diretor. Eu estou deixando, estou deixando. O assunto está bom. Estou gostando e aprendendo. A gente foi de trinta e trinta. Ô, cacete, o Betinho no ar. Vamos aprender no ar. E aí, Betinho? Ao vivo e a cores. Nós estamos no ar. Eu não sei se tu sabe. Pode no viva a voz. Pode no viva a voz. Nós estamos no ar, né? Tu sabe, né? Pode no viva a voz. Não, eu não vou botar no viva a voz. Está na live aqui, Betinho. Alô. Nós estamos no ar. Nós estamos ao vivo. O quê? Nós estamos ao vivo no ar, Betinho. Nós estamos ao vivo. Uma boa notícia, Amanda. Olá. Aí você pode falar. Dá para falar no ar aqui, ao vivo, para o pessoal? Mandando meu WhatsApp aqui que eu já foco. Dá para falar o seguinte, ó. A partir dos próximos programas vai ter um link de desconto de 10% na live para a loja do Betinho. É só clicar e já vai remeter para a loja para ganhar 10%. A gente vai colocar nos comentários da próxima live. Ou vai ser um desconto. Ou vai ser um presente especial. Matô, nós vamos encerrar a live aqui e depois nós falamos, tá? Toda a turma aqui está te mandando um abraço e tu está ao vivo, tá bom? Um beijão. Até mais. Nós também te amamos. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Só o Daniel pediu aqui, ó. Qual é o nome do livro do começo? Espera aí. Esse aqui, ó. se eu não me engano, se eu não me engano... Traduzindo é, comendo a truta... Comendo todos os condicionadores. Qualquer pertexto. Achando a truta em todas as condições. Se eu não me engano, tinha na Fly Pesca, não tenho certeza, mas tinha na Fly Pesca. Não sei se ainda tem. Tinha. Mas é a Amazon, né? A Amazon não tem erro, cara. Ou pede pra Fly Pesca trazer de novo aí, vamos incentivar as lojas brasileiras. Pô, eles estão me deram uma pilha pra eles pegarem os livros do Diego, né? Isso. Ó, pessoal, na boa. Esse aqui é um livro que o cara que mora aqui não pode não ter. Águas Patagônicas, volume 1. Cara, tu tem um manual detalhado de como é que se pesca na Patagônia. Tu tem que ter esse livro. Tu tem que ler esse livro. Detalhezinho, só que, ó, chora com a foto. Olha o tamanho do Samarron. São cinco volumes, né? Esse é o primeiro. A gente tá segurando esse livro pra falar sobre ele pra poder fazer uma abordagem. Ah, legal, legal. Segura, segura. Uma abordagem merecida. Certo? Eu tenho que ter aí porque eu tô caindo na loja, deve ter uns dois ou três pra vender ainda. É isso. Ah, vamos encerrar. Encerramos. Mais uma dúvida aí do Brasil. Mais uma dúvida. Quem é que tem uma dúvida? O pessoal... Eu não sei por que o pessoal tem dúvida, gente. Não responde nada direito. O Gabriel Cunha, eu desculpe sair um pouco do contexto da live do dia, mas tenho dificuldades em relação a tipos de anzóis para cada tipo de isca. Na próxima live... Boa, boa, boa. A gente vai... Ô, diretor, foca a minha aqui, né? Calma, eu tô perdendo o mouse aqui, só um pouquinho. Perdeu o quê? Ô, Gabriel. A gente trouxe na live passada, a gente trouxe um livro que tinha até um quadro... Saiu de mim de novo. Um quadro detalhado, falando sobre diferentes tipos de anzóis e falando sobre características, se ele é mais leve, se ele é mais resistente e a indicação para que tipo de mosca tu usa ele. A gente vai resgatar aquele quadro, mostrar a tabela aqui para todo mundo com calma. Eu tenho uma balança, a gente pode pesar os anzóis na balança, não sei se ela pesa tanto, mas... E aí é o seguinte, galera. Mandem esse tipo de pergunta, é o que a gente quer de vocês. Mandem, a gente responde, a gente tem conteúdo para a próxima live, a live é feita também pelos assuntos que vocês mandam remorso. As dúvidas a gente manda, então na próxima a gente vai... A morsa fica na próxima? Eu ia dizer, a gente já queria falar sobre as morsas. A gente tá, galera, com umas oito variedades de morsa... E pode aumentar! Pode aumentar! Pode aumentar! Uma a gente pode enfatizar mais. A gente tá com Dynaking, com Regal, com... A Dodmyr, já tem uma Dodmyr. A gente tá com Tienko, tá com... Olha, um monte de morsa aí. A gente podia juntar a temática de morsa com a temática de anzol, já que tem uma certa proximidade, e fazer esse tema da próxima. Dá pra ser? É isso. O estagiário. Estagiário, seja bem-vindo! Obrigado! Seja bem-vindo a nossas lives. Curtiu? Curtiu. Agora vamos fazer o que eu tenho ali, por favor. Não, não, obrigada, obrigada. Mas não tá aprovado, nossa... Tá, mas vem cá, é piada, cara! É piada! É piada? Porque é piada? Eu vou fazer uma piada num cachoeira, mas de uns 20 anos atrás. Jesus, podia ter passado, né? Não é de agora, é uns 20 anos atrás. Tá, galera, pra terminar, piadinha do Adriano! É piadinha sem graça. Hoje é de cachoeira, né? Diz que o Jamando, uns 20 anos... Não, não é o Jamando, era um outro cara lá... Um outro cachoeira gordão. Outro cachoeira saia pra pescar e voltava pro peixe, saia pra pescar e voltava pro peixe. Um dia desse saiu pra pescar e voltou e chegou em casa e disse... Meu amor, eu tenho uma novidade pra te dizer. Não é muito agradável, ela já sei. Ué, o que que tu sabe? Tu não pegou nada hoje. Mas como é que tu sabe? Ah, tu esqueceu a carteira em casa. Vamos fazer uma votação rápida. Qual é a piada mais engraçada? Essa ou a do Hit? A do Hit. A do Hit. O que que é? Pessoal, opa, Monroy? Monroy? O que? Monroy? A gente tá esperando aqui a... O O-Box. O Matheus tá atando com a Renzete, mas ele podia tá atando com a Monroy. Ele tá esperando o Monroy. Aqui, imagina ali, mostra ali o mordente, diretor. Ali, ó. Podia ser... Nós vamos fazer uma fogueira pra essa Renzete daí. Exatamente. Olha aí, ó. Olha aí. Podia ser qualquer outra mordente. A gente vai fazer um unboxing de uma aí. Tão aguardando. Mas as mordes brasileiras são muito boas, cara. Do Admiror, eu já usei a boa. A Renzete... Não sei, não usei nenhuma ainda. Tem que experimentar. A Tiffler, a Tiffler, a Tiffler, a Tiffler, a Tiffler, a Tiffler, então tem um monte de morça. Tá. O pessoal tem que pingar pra vir. Diretor, acabou? Podemos dar os encerramentos? Pode, pode. Estamos agradecendo o estagiário aqui, pela primeira vinda, né? Mas coloque aí se vocês querem que continue, quem que vocês querem que tire do programa. Vamos fazer o rodízio aí. Vamos fazer a votação Big Brother. Só não pode votar em mim, que eu que patrocino isso aqui. Ó, o estagiário também. Ó, o Matheus vai receber a morça Monroy para novos atados. Ó, o Matheus vai receber a morça Monroy para novos atados. Tá resolvido agora. Acabou o programa. Depois da saída Monroy, fechou o programa. Adeu, muito obrigado. Qual é a próxima? É o conselho de sinais. Ah, conselho de sinais. Diretor, conselho de sinais. Sim. Tem alguma coisa para dizer aí? Um abraço? Vendeu um chevette? Não, acho que... Um maré. Tivemos uma boa audiência e estamos trabalhando para... E funcionou a técnica hoje. Funcionou. Olha aí, ó. Estamos buscando sempre aperfeiçoar cada vez mais qualidade para que todo mundo possa sair com boas informações sobre... É isso aí, diretor? Não. O diretor com fone JBL, ó. Olha, faz a... É... O dia são patrocínios aqui também de equipamentos. Não, o dia é patrocínio. É, gícara. É gigante, ó. Depois não, o dia mais volta. Volta, volta. É, então, o último programa estava com aqueles funinhos verdes, ali, avião, que não, sabe, aqueles... Aqui tem um grande lá. Aquele carro, um grande vermelhinho, aquele, sabe? Estagiário, nosso quadro de frio. Qual é a tua coisa, ações finais? Mandar um abraço para a professora, para a namorada. Professor de filosofia não manda que é muito mala. Mostra a camiseta, mostra a camiseta. Tem para vender lá no mercado. Vai, ó, gente. Tá, é, mostra toda. Essas duas estão para vender, ó. Ah, nós estamos madrando propaganda. Tá horrível. Não, é para dizer que tem para pequeno e para grande. Medio, eu acho que não tem. Quero registrar uma consideração final. Tivemos ali, atingimos um pico lá de 37, 38 pessoas vendo a live neste momento. E até agora, no final, ficaram 25 pessoas. Agora está reduzindo, porque a gente já deu tchau. E outra, a última, contando todas as visualizações, não só aquelas ao vivo, nós atingimos mais de 3 mil visualizações, hein? E 6 mil cliques. 3 mil e 800 no final da primeira semana, no fim do dia. Depois eu larguei de acompanhar. O Facebook está apavorado para nós, mandando mensagem. Seu vídeo teve uma adesão, como é que chama quando a pessoa está envolvida? Um alcance. Um alcance gigantesco. Não, o Zuckerberg me ligou, velho. Mas tu não atendeu, né? Não, não, eu tenho chinelo. Ô, Matheus, com as suas finais. Plato frio. Manda um abraço para a tua professora, minha contínua, para a tua mãe. Cara, agradeço a Maramim. Tá, deu? Deu. Arturzinho, com as suas finais. Já fiz. Já fez. Galera, só uma chamada para o nosso programa. Além dos anzóis, das mortas, plano Patagônia. Nós vamos passar aqui um... Podemos passar, né? Um plano Patagônia. Plano Patagônia. Quem nunca foi para o Patagônia quer pescar truta, quer pescar truta marrom, arco-íbe, fontinales, truta de arrojo, salmão, cerrado, sabe? Olha, olha os robes ali, ó. Isso. Então, nós vamos fazer um plano básico, São Martim e Barilote. Outra, a gente entrega uns pontos de pesca... Rio Pico, não. Rio Pico, não. Não, Rio Pico, não. Vamos botar chinelo. Só os pessoal pintinhos. Já tem o rebordo, Rio Pires, essa catefrada que vai para Rio Pico, vai ficar azedando, ó. Olha o vadico ali, ó. Patrocinar a ferramenta. Opa! Isso aí. Olha o jogo, isso aí. Isso aí. Galera, encerrando o nosso Mosquendo na Mesa, mais uma vez um programa muito legal. Agradecemos a participação de todos os internautas, nossos estagiários. Aqui o Adriano, cabeça de ovo. Aqui o Arturzão, cabeça de outra coisa muito grande. Fica um abração para todo mundo. Desculpa que eu falei rápido, a cerveja hoje ajudou. Patrocinadores, venham. Venham, venham, venham. Precisamos de mais cerveja e de salgados aqui. Eita, pago. O resto não precisa. Venham. A ideia é fazer o Fly crescer. Exato. Vamos abraçar todo mundo, vamos divulgar todo mundo. Vamos crescer e abraçar todo mundo junto. Esse abril eu engordei, acho que foi assim, velho. Mas tudo bem. Fly crescer, vara 10, 11, vamos embora. E as dúvidas, galera, manda aí as dúvidas que vocês têm. Duvidas, sugestões, sugestões. Essa das penas foi dos grupos, né? Foi, saiu da última live. Então, assim, o que vocês tiverem, a gente pesquisa. Se a gente não pesquisar, a gente inventa, dá um aplix. Tá? Um abraço. Boa noite. Fiquem. Revoar. É. Fiquem com Deus. Adeus. E arrivederci. Agradecemos a ligação do Bertinho, hein? Brilhou. Brilhou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O Matheus está aqui, não se aguenta. Você chegou. Nós estamos batendo com a vinheta. Solta a vinheta aí, diretor. Ele está dando 100 moscas por dia. Eu pensava 500. Foi, diretor. Vai, tem no áudio da vinheta. Beleza. Jesus, caramba. Ah, é, mas isso não é legal, pô. Ó, faltou agora uma estagiária. Pode ser muito pesado. Mano, você comemorar quatro programas sem processo, né, véi? Próximo. 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 Próximo.